Nos dias que se passaram, tanto a Polícia Judiciária Civil quanto o Ministério Público, por meio das promotorias instaladas aqui na comarca, receberam algumas notícias de algumas pessoas da sociedade que, de uma maneira ou outra, entenderam que, talvez, ou possivelmente, ou hipoteticamente, poderiam estar sendo lesadas por comerciantes da nossa cidade, quando do abastecimento de veículos, tanto na volumetria do combustível que compraram, quanto na qualidade desses combustíveis. Bom, na qualidade de polícia investigativa que somos, bem como o Ministério Público atento ao cumprimento de toda e qualquer legalidade posta no país, nós estivemos em ação conjunto, na tarde de ontem, a Delegacia de Polícia, representada pelo Delegado de Polícia e seus agentes, bem como o Ministério Público, representado pela doutora Roberta Sregatti, nós estivemos fazendo uma vistoria em todos os seis postos de combustíveis que, atualmente, estão funcionando no nosso município. Nós verificamos todas as bombas de abastecimento quanto à volumetria e verificamos que todas elas, em todos os estabelecimentos, não havia nenhuma irregularidade quanto ao volume que era fornecido pela bomba e o que era mostrado no relógio digital ou analógico dessas bombas. E, em seguida, nós passamos a fazer testes relativos à quantidade de álcool inserido na gasolina, o percentual, bem como a qualidade desses combustíveis. Esses testes têm que ser feitos por uma pessoa que tem um certo conhecimento técnico e eles existem, já a possibilidade de ser feitos nos próprios estabelecimentos, uma vez que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, determina que os estabelecimentos tenham em suas posses os kits necessários para que esses testes sejam realizados. Nós fizemos todos os testes em todos os estabelecimentos, nós passamos a tarde toda fazendo testes e, felizmente, em benefício de todos os consumidores aqui da nossa cidade, ao menos na tarde de ontem, nós não constatamos nenhuma irregularidade em nenhum dos estabelecimentos. Deduz, e daí, então, a seriedade do empresário do ramo em Juara? Pelo menos na tarde de ontem, todos os combustíveis verificados, e eles foram, eu digo para vocês, foram verificados em 100% dos estabelecimentos, não observamos nenhuma irregularidade que pudesse induzir juízo de que um consumidor ou outro, na plana da tarde de ontem, estivesse sendo lesado. Nós, além de verificarmos a volumetria, nós verificamos também os lacres das bombas, os lacres dos equipamentos necessários para medir o volume desse combustível, nós verificamos também a qualidade do combustível por meio dos reagentes que nós mesmos desenvolvemos e levamos conosco, bem como dos aparelhos necessários para medição de densidade e de qualidade do óleo diesel, do diesel aditivado, da gasolina, tanto a comum quanto a premium ou aditivada, e do álcool que é fornecido para abastecimento dos veículos aqui na nossa comarca. Pode vir a acontecer novamente, tipos de ações como essa? Exatamente, foi a primeira ação desenvolvida e nós, em conversa informal com o representante do Ministério Público, entendemos que essas ações têm que ser repetidas, em dias alternados, não necessariamente todo mês ou toda semana, mas em dias que escolhermos ou entendermos pertinente, exatamente para que a população se sinta cada vez mais segura. Nós entendemos que os postos de combustível estão de parabéns, pelo menos no quesito de seriedade no dia de ontem, estão vendendo combustível com a qualidade determinada pela Agência Nacional, bem como que o volume que está sendo entregue pela bomba é aquilo que está marcando exatamente no relógio ali, no contador de combustível e aferidor de preço. Nós verificamos apenas algumas irregularidades em um ou dois estabelecimentos que não mereceram qualquer ação direta da polícia, mas em conversa informal também com o representante do Ministério Público, foi deliberado que haverá uma notificação para que esses estabelecimentos se adequem àquelas exigências, exigências legais, para que no futuro próximo, numa segunda verificação, numa segunda fiscalização, não haja qualquer tipo de problema ou empecilho na realização de qualquer teste.